Jogos em mídia física, consoles, acessórios e até mesmo fliperama retro portátil Tudo com entrega pra todo o Brasil, você encontra na Wolf Games Link aí na descrição Skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins Links na descrição E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte mano, eu quero fazer um vídeo meio diferentão aqui Quero mostrar pra vocês alguns jogos em que dá pra você naturalmente criar o Kratos, tá ligado? Sim, que através do criador de personagens desse jogo Dá pra você fazer um personagem bem parecido com o Kratos Mas não só na questão da aparência, até na questão de certa forma do gameplay também, tá? Você ter o Kratos ali, não só por ser um careca barbudo com uma tatuagem no olho Mas sim pra você ter a experiência de Kratos dentro do jogo Com os golpes, com a personalidade dele, enfim Vocês vão entender nesse vídeo, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo São vídeos todos os dias Ativa o sininho pra receber as notificações E é claro né, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar Sem mais delongas, partiu pro vídeo Começando por um jogo que naturalmente tem o Kratos mesmo, tá? Na versão de PSP, o Soul Calibur Broken Dextrin Você tem o Kratos no jogo de forma legítima É uma parceria com a Sony Onde o Kratos está inserido no jogo Assim como tem ele no Mortal Kombat 9, sabe? Então dá pra jogar com o Kratos de forma natural Mas, a gente sabe que a série inteira Soul Calibur tem um criador de personagens Um editor de personagens muito robusto Que dá pra você ter muitas opções pra criar diferentes maluquices dentro do jogo E é óbvio que se você não tem um PSP pra jogar um Soul Calibur Broken Destiny E mesmo assim quer jogar com o Kratos em outros jogos de Soul Calibur É só você abrir o editor, criar o seu Kraton Seja o Kratos das Antiga ou o Kratos Novo E meter porrada em todo mundo, meu irmão Porque é possível fazer isso em Soul Calibur, cara O sistema de personagens te dá muitas opções Pra você fazer um personagem igualzinho o Kratos Seja com as lâminas do caos Porque tem personagens que usam duas espadinhas Que são iguaizinhas as lâminas do caos, tá ligado? Ou seja, com um puta machadão gigante Pra lembrar o machado Leviathan E é claro, fazer as poses do personagem e tal Lembrarem o Kratos também na hora da batalha, né? Ter aquele estilo marrendo do Kratos na batalha e tudo mais, sabe? Então, tipo assim, Soul Calibur dá pra você criar Acho que qualquer personagem que você quiser Através do criador de personagem Tem cada coisa bizarra que os caras fazem na internet Que é pra dar pesadelo Se dá pra criar até o Faustão no bagulho Mas dá pra você criar o Kratos também O que condiz com essa lista E considerando os diferentes tipos de armas que tem no jogo Dá pra fazer o Kratos na versão com machado Ou com as lâminas do caos Uns exemplos aí de gameplay com o Kratos Que maneiro Outro jogo que dá pra você criar Mais ou menos o Kratos Só que combina muito Já que o jogo se passa na mitologia grega Pô, pensa se isso não combina É o recente aí Immortals Fenyx Rising da Ubisoft Isso mesmo, cara Jogo da Ubisoft de mundo aberto Que tem uma pegada bem Assassin's Creed Mas que mistura elementos de hack and slash no combate E que se passa na mitologia grega, cara Com os deuses e criaturas da mitologia grega O que combina até demais Pra gente botar o Kratos no meio, né? O jogo também tem um sistema de criação de personagem bem legal Você pode criar um homem ou uma mulher Que são o Fênix ou a Fênix, né? Protagonista do jogo E no caso de você criar a versão masculina Dá pra você colocar ele careca Com uma tatuagem vermelha no olho E com um barbão E é claro que no jogo também dá pra você jogar Tanto de espada Quanto de machado, cara Então combina bastante com o Kratos Considerando ainda mais que era a mitologia grega, né, meu irmão? Pô, você vai estar enfrentando um monte de criatura Que o Kratos já tá acostumado a enfrentar Então aqui você tem a aparência dele Um combate com machado e tal Que lembra o Kratos também E ainda mais a mitologia grega Pra explorar com o seu cratão fake aí Então no Immortals Fenyx Rising Também dá pra dar uma brincadinha de Kratos E a temática do jogo Faz com que isso seja ainda mais natural E que faça sentido Outro game que também tem um sistema de personagem bem robusto De armaduras robusto também Que aí dá pra aplicar no Kratos É o Monster Hunter World, mano Isso mesmo, cara Jogo de você caçar diferentes monstros Com diferentes armas e tudo mais Estratégias com os amigos Dá pra você criar o Kratos No criador de personagens Fica bem parecido Com a barbichinha e tal E com uma tatuagem vermelha no rosto Só que não grossa, né Dá pra você criar com uma tatuagem fininha E tem um kit de duas espadas no jogo Pra você jogar Que, cara Funcionam da mesma forma Do que uma Blades of Chaos Então dá pra você criar o Kratos clássico Com as Blades of Chaos E enfrentar as criaturas gigantes Do jeito mais agressivo que você puder Porque é assim que o Kratos faz, né A gente tá acostumado a ver o Kratos subir em criaturas E bater nelas E dar várias piruetas com as suas espadas E dá pra fazer isso aqui no Monster Hunter World Considerando que o combate desse jogo é bem robusto E com essas espadas são bem rápidos e letais Combina muito com o Kratos Enfrentando monstros mitológicos gigantes Então dá pra você criar o Kratos antigo, né O clássico no Monster Hunter World E sair detonando geral Se liga aí nos combão insano Que dá pra dar com ele, velho Agora, se você não liga muito Pra a espada Ou machada do Kratos Você quer o Kratos Passar aí na mão No socão mesmo Dá pra você criar o Kratos nos jogos de WWE, cara Seja nos WWE 2K atuais Ou no Smackdown vs Raw das antigas Pois é, a gente sabe que assim como no Soul Calibur Os jogos de WWE Tem muitas opções de customização, né De personagem Dá pra você criar um monte de personagens diferentes Tem milhões de tutoriais na internet Ensinando a criar diferentes personagens E um deles, com certeza, é o nosso querido Kratos E considerando que todo mundo na WWE É bombado pra caramba, cara E dá pra você fazer a tatuagem que você quiser Customizar onde há A posicionamento da tatuagem e tal Mano, fica igualzinho o Kratos A tatuagem fica idêntica Ele fica bombadaço Dá pra você deixar ele branquelo mesmo Igual o Kratos é Que é palidaço E aí É só ir na porrada, mano Fazer um set de combo pra ele E sai dando soco E suplex em todo mundo, cara É muito maneiro Tem liberdade de criar o Kratos das antigas Ou o Kratos novo E até outros personagens Como nessa gameplay de fundo aí Que vocês estão vendo que os caras Criou o Zeus, tá ligado? E botou uma batalha épica Entre Kratos vs Zeus No WWE É a parada assim Mais digna e raiz possível É Kratos e Zeus no soco Nada de espada e poder não Então em WWE Smackdown vs Raw Dá pra você criar o Kratos numa boa E sair dando soco em todo mundo Se liga aí Pra finalizar Um que você pode criar o Kratos Tentar fazer do seu jeito, né Tipo assim Criar o personagem No criador de personagens E tentar aplicar algumas armas a ele Pra ficar bem Kratos É o Skyrim Só que o jeito mais legal De jogar Skyrim com o Kratos É através de mods, né mano Então assim Você pode tentar fazer Seu próprio Kratos de Taubaté Porque o jogo te dá liberdade De criação de personagens E dá pra fazer um Kratos Bem semelhante E usar duas espadas Ou usar machado de duas mãos Poderes de fogo Deixar o Kratos Bem, né No estilo Kraton No universo de Skyrim padrão Ou o mais legal É você baixar uns mods Que a galera faz uns bagulho Muito louco Põe o Kratos igualzinho Com o machado Leviathan Lance de jogar o machado E voltar As lâminas do caos Com corrente Os caras capricham nos mods Então finalizando Com chave de ouro Nós temos Skyrim Seja do jeito natural Só criar seu Kratos E sair zoando pra caramba Seu Kratos de Taubaté Ou baixando o mod E tendo Kratos Perfeitíssimo No universo de Skyrim Bom, Maros Então é isso Esses são alguns jogos Em que dá pra você Criar o Kratos, cara De alguma forma Dá pra você colocar O fantasma de Esparta Dentro do jogo Através do criador De personagens E das armas E recursos Que o jogo te oferece Você concorda com essa lista? Em qual desses jogos Você achou que ficou Mais legal E mais bem feito O Kratos E tem algum outro jogo Que dá pra criar ele Que poderia estar aqui? Comente Já aproveita E se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês No próximo vídeo Muito obrigado Um abraço E aqui Foi o Cidão do Game Falou E aí E aí E aí E aí E aí